Esse bolo de chocolate, e aí eu deixei ele sem cobertura, e esse daqui ó, eu fiz uma cobertura que eu vi na internet, que é uma tal de cobertura que fica durinha, só que, só que eu não imaginei, eu não imaginei que fica durinha não, durinha não, durinha não, durinha, olha aí, a cobertura, cobertura de chocolate durinha, Olha aqui, olha, olha, nossa, ai que, ai, não sei que eu coloquei só aqui, a cobertura do bolo sai inteira, está aqui, olha, não sei que tem isso, Obrigado, Deus abençoe Obrigado, Deus abençoe Amém Amém Amém